vai 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 uma aeronave uma aeronave até 26 saindo da base aérea de um ET ou as 8 horas de luz ZULU ZULU carrega 50 fuzis, 50 bombas 50 fuzis o que? 50 fuzis o que? 50 fuzis SIG, SIG ZAL e 50 bombas e o bomba o que? bomba atômica bombas o que? bombas atômicas bombas atômicas atômicas e um fuzil é uma matadora ponto 50 devendo o que? devendo chegar as 14 horas de luzes ZULU 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 As 14 horas